Vingança Isso mesmo, vingança Tem umas pessoas aí que já tem um rótulo já Nossa, a pessoa é muito vingativa Lógico que tem a questão do porquê Tem o dia a dia da pessoa Até mesmo o que ela já sofreu no passado Mas isso não é justificativa para nada Jesus sofreu muito na sua caminhada Jesus foi perseguido Tinha pessoas que queriam matar ele Tinha pessoas que não gostavam do jeito que ele falava A forma que ele se expressava Mas mesmo assim ele continuou firme no seu propósito E amou as pessoas E é isso que a gente precisa fazer A gente tem que tirar esse sentimento, esse espírito de vingança Ou tem aquelas pessoas que falam assim Não, vou fazer justiça com a minha própria mão Não, não é assim Porque tem aquele lance também, né? Justiceiro também demais Mas não, não é assim Tira isso do seu coração Tem até um episódio do Chaves Que eles falam uma frase lá A vingança nunca é plena Mata a alma e aí veneno Então pensa assim, cara A vingança, mano Você tá se matando, cara Porque você vai criando aquele ódio no seu coração A pessoa não vive em paz O coração dela tá sempre cheio O coração dela tá sempre angustiado Porque ela está sempre querendo o que é Vingar aquilo que alguém fez por ela Cara, deixa isso de lado Deixa isso de lado, vive a sua vida Lógico que pra mim que tá aqui no celular aqui Fazendo esse vídeo É fácil eu falar isso Porque eu não sei o que você está passando Mas só sei de um seguinte, cara Coloca tudo nas mãos de Deus Coloca nas mãos de Deus e vai Literalmente Coloca nas mãos de Deus e vai Que não vale a pena, cara Você querer fazer justiça com sua própria mão Entendeu? Não vale a pena Você ter sentimento Não é planejar tudo Não, cara Você vai perder seu sono Entendeu? Você vai deixar os seus afazeres de lado Pra você se importar com algo assim Futo Com algo banal Algo que tipo assim Não vale a pena Algo que tipo assim Não merece nem o seu esforço Deixa isso de lado Deixa isso de lado Sei lá Libera perdão Deixa isso de lado Lembre-se A vingança nunca é plena Mata a alma e é enveneno Às vezes você tá mal Às vezes você tá com Tem muitas pessoas que falam Nossa, tô com o meu coração pesado Tô com o meu emocional abalado Mas é por causa disso Por causa de algo A qual você poderia evitar Algo a qual você poderia deixar de lado E você tá carregando Carregando isso a cada dia Cara Se importa com isso não Entendeu Não seja uma pessoa que faz a justiça Com a sua própria mão Você não precisa vingar ninguém Não precisa Porque quem te justifica Seu advogado fiel É Jesus É Jesus Lembre-se Deus ele está no controle De todas as coisas Você não precisa se vingar por nada Nada, nada, nada É isso É isso